Dormir com a touca, gente. Eu não quero dormir com a touca, entendeu? Por favor, não vou dormir com a touca, tá? Queridos da vida, como vão vocês? Espero que muito bem. Tarde da noite, maquiada ainda. Depois de uma gravação, eu vim e me esqueci de trazer pra vocês um presente, um mimo que recebi da Keratex. E já deve estar obsoleto, né? Haja vista a minha demora. Vamos lá. Eu recebi deles o óleo capilar de tucumã. Vocês lembram que eu fiz aquela misturinha pra vocês? Deu mais de 3 milhões de visualizações da grana, aliás, siga uma em grana, tá? E eu coloquei apenas dois óleos. Todo o resto eram substâncias aquosas da Keratex também. Aí, este daqui é o de tucumã que eu recebi, que é novo. E ele é para hidratação, reconstrução e antifriz, tá? Esse produto não contém parabenos, silicone e sulfatos. Que bom que vocês saibam. Tucumã é nosso, do Brasil. Adoro olhinhos que sejam nossos pra fazer propaganda, para alemar, né, gente? Inclusive, não só pra cabelos, mas pra pele também. Já testei no rosto e gostei demais. E, obviamente, que ele irá pra minha misturinha Keratex, que é a oleosa, que é esta daqui, tá? Que eu fiz pra vocês, aquela fatídica. Vou misturar também. Serão apenas 3 óleos. E pra quê? Pra pré-lavagem. Pré-lavagem, o ideal é que nós hidratemos, massageemos o bulbo capilar, estica pelas fibras, fica um período, você vai tirar banho. Ou, suscitou-se muitas questões sobre o cabelo ficar engordurado. Vai ficar. É o pré-lavagem. Depois, você retira tudo com o shampoo Clear, que vai tirar. Lava duas vezes. Pronto. Perfeito. Recebi também o tônico capilar alecrim e ácido hialurônico. Perfeito pra minha substância aquosa aqui. Que eu já também contei pra vocês como faz. E essa substância dá tanto pro cabelo, quanto pro rosto e quanto pro corpo. Haja vista conter só princípios ativos fantásticos, aquazinhos, tá? Se tem preguiça ou não gosta de ficar melecada, pode usá-lo como hidratante corporal. É uma mistura. Deixo os vídeos, os links aqui embaixo pra vocês. Posso misturar esse tônico capilar. E também, tem muitas pessoas que reportaram-me terem o couro cabeludo muito oleoso. Então, o que dá pra fazer é aplicar o tônico de alecrim e ácido hialurônico no couro cabeludo. Massagear bastante. E a misturinha oleosa apenas aqui nas fibras e nas pontas, tá? Da nuca até embaixo. Perfeito. Este daqui é similar ao que eu recebi deles, que é também um finalizador capilar, alecrim e ácido hialurônico. Este daqui, tá? Este daqui eu percebi na composição e a minha lupa mágica, que ele tem também algas marinhas. Tenho estudado muito sobre as algas marinhas, que pouco tem sido falado no skincare, nos dermocosméticos. Mas ela é riquíssima. Vou trazer pra vocês, tá? Então, este daqui, este daqui usei para massagear couro cabeludo. E agora que mostrei pra vocês, já posso misturar no meu aquoso aqui. Mais um boost, tá, gente? Pra tudo. Dinâmico, versátil, pra tudo que eu precisar. Este daqui é um finalizador. Lavou os cabelos, condicionou, fez a sua máscara, saiu do chuveiro. A hora que você for penteá-lo, você vai usá-lo como living. É este daqui, tá? Perfeito, estou adorando. Aliás, meu cabelo está com um brilho ímpar. Não sei se vocês estão vendo aí, tá? Está sem modelagem nenhuma. Eu lavei ontem e deixei secar ao natural. Está bem brilhante, bem soltinho, bem maravilhoso. Bem morticiadas, né, gente? Porque eu adotei o castanho escuro. E aí, você tem que assimilar esse golpe. Agora, eles me enviaram estes dois, que eu estou amando bastante também. Vamos lá. O Primer Thermal Protect, que é um spray pré-escovação. Eu não faço escova, porque eu já tenho selante. Meu cabelo está sempre liso, né? Mas aí, eu preciso modelar essas pontas que ficam espigadas. Então, eu faço babyliss. Para isso, eu preciso de protegê-lo. Eu experimentei este Keratex que eles me enviaram, que é perfeito para proteger as nossas madeixas do calor, do secador, do babyliss, da chapinha, enfim. Aqui, ó. Muito prático. Eu gosto de ir na mão, não esprear o cabelo, tá? Então, você sente que ele é meio que uma gosminha, como um óleo, sabe? Esse que nós passamos, que vai proteger. Amei o cheirinho fantástico que fica depois também e realmente protege, tá? Agora, vamos falar sobre a toca, a fatídica toca? Pois bem, gente, olha, eu sei que vocês me julgarão, tá? Lá embaixo, pode julgar, pode julgar. Mas, essa toca de cetim, eu não assimilei esse golpe, não. Porque, vamos supor, eu não vou querer que meu marido durma com uma redinha à Alberto Roberto. Concorda comigo, concordo. Bate aqui, meu povo. Então, eu não vou dormir com essa toquinha anticoncepcional. Isso é um método contraceptivo. O SUS não devia oferecer pílulas para as mulheres. Ofereçam tocas de cetim para elas irem. Entendeu, gente? Então, eu gosto de dormir bonitinha, cheirosinha. E eu não assimilei essa prática da toquinha da vovô, tá, gente? Inclusive, até meu fisioterapeuta comentou vocês com essas tocas de cetim que vocês vão dormir. Eu falei, eu, vírgula. Eu não faço isso comigo mesma, não faço mesmo, tá? Eu acho que vai abafar, mas não é nem por isso. Eu não quero dormir com a toca, gente. Eu não quero dormir com a toca. Entendeu, por favor? Não vou dormir com a toca, tá? Então, é isso. O que eu tenho feito? É mais bonitinho. Vamos lá. Esse daqui é um booster, condicionador fluido, noite e dia, que eu adorei. Hidratante, nutritivo, antioxidante, tudo que as nossas melenas precisam. Como é que eu faço? Eu faço assim, antes de dormir. Eu pego um elástico, que não é elástico, é de meia calça, sabe? Que é o único que não marca o meu cabelo. Então, eu prendo aqui na nuca, tá? Em cima, sequinho, limpinho, não aplico nada. Então, eu vou fazer um rabo de cavalo aqui, bem sossegado, que não marca essas minhas antigas que rasgaram nossas, aqui. Aí, eu vou aplicá-lo na palma da mão, pra não ir tão direcionado, tá? No rabo de cavalo. Emulsiono aqui, uma mão na outra. Aí, eu aplico em todos os fios desse rabinho de cavalo, que é nuca pra baixo, tá, gente? Até quem tem o cabelo oleoso, pode fazer isso, que não ficará. Aí, você aplica assim. Tira os cabelos da mão. Aí, você vai fazer um torside, sabe? Vai enrolando o cabelo, assim, ó. No torside, assim, assim, até o final. Aí, eu uso essa redinha Alberto Roberto, de balê. E ela é preta, castanha escura, como o meu cabelo. Então, vai ficar assim. Então, vai ficar assim, ó. Um coquinho baixo, tá? Protegido, hidratado, nutrido, que amanhã não vai ter frizz. E o detalhe, a hora que o cabelo acorda, sim, o cabelo acorda, gente, acorda. Ele tá todo onduladão e a ponta não tá assim, espigada, sabe? E tá hidratado, nutrido. Não tá em atrito com o travesseiro, como eu não gosto da nossa pele estar também. E outra, agora que eu vou fazer o meu skincare de verdade, pra ir dormir, eu vou fazer com o rosto livre. E tudo aquilo de bem engordurado que eu aplico aqui, não vai pro cabelo também. E você põe o seu bebidol, sua camisolinha bonita, cheirosa e bracinhos de morfeu. Porque o morfeu não vai tá usando a redinha do Alberto Roberto, concorda? Concorda. Bate com o meu povo aguento. Então, gente, é isso. Eu não fui seduzida pela touca de cetim, não. E, ó, de verdade, dá uma perguntada pro marido de vocês aí, porque eu acho que ele também não tá seduzido com essa história. Tá bom, meus amores? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.